Fala galera, aqui é o Reginaldo do canal Roça que Amo Estamos chegando aqui para mais um vídeo Você que está chegando aí, é novo no canal Vai deixando sua inscrição aí, compartilhando os vídeos nas redes sociais Deixando o like, ativando o sininho para ser notificado aí Sobre os novos conteúdos que for chegando aí Então é isso aí galera E você que já é inscrito, vai deixando o like nos vídeos aí E compartilhando nas redes sociais Hoje estou aqui para mostrar a minha produção de banana aqui do sítio Os cachos de banana, muito bacana Vamos começar por essa aqui Olha só Que maravilha, olha o tamanho desse cacho Muito bonito, esse que é o caturrão Chama aqui Banana caturrão Ótimo para comer, e madura, bem madurinha Frita, é uma delícia, ela verde, frita Pode fazer banana chips mesmo, muita gente faz banana chips Com ela é excelente, a gente usa muito para fazer isso Cozida, cozinhar, comer, pôr um salzinho ali Eu prefiro comer sem sal, sem nada, é natural É ótimo também para comer cozida Então a sua mais consumida que a gente consome aqui É essa Cozida Frita, né? Faz banana chips E madura mesmo Olha só Que cacho maravilhoso E ainda vai engrossar um pouco Desenvolver bastante ainda Você está vendo aqui Essa parte aqui Normalmente tem aqui o coração, né? Da banana Que é isso aqui Está até no chão Que eu vou mostrar para vocês Isso aqui, ó Está vendo? Estava aqui Aqui o que eu fiz Eu cortei É essencial cortar Porque ele tira, né? Divide aí, né? A força dos nutrientes, né? Com as bananas Então o que ele iria sugar Vai tudo para a banana Isso traz o melhor desenvolvimento da banana Certo? Então é essencial cortar aí Tirar esse coração aí Para que todos os nutrientes Vá para a banana Fazendo com que ela cresça Cada vez mais saudável Olha só esse cacho Esse aqui Está dando gosto de ver Um dos mais bonitos Que eu já vi aqui na propriedade Lindo, lindo Mostrar outros ali Esse aqui é o caturrão Caturra, né? Mostrar um aqui de prata agora Não está tão bonito Igual aquele ali, não Até porque essa banana aqui Já está meia velha, né? Você vê que está muito Muita folha seca Que nem deveria Isso é errado Esse monte de folha aqui, ó Não deveria estar aqui, né? Mas não teve tempo Acabou relaxando Deixando secar muitas folhas Mas não é o correto Então a maior foca aqui É os cachos de banana Olha lá Esse aqui de prata, ó Bonito também o cacho Já está começando a amadurecer Os passarinhos já estão Fazendo a festa ali, ó Aqui a de cima está madura Eles já comeram tudo Aqui está meio alto Não dá para mostrar Não dá para mostrar direito Olha só Que maravilha Olha, isso aqui é a banana prata A primeira forma de consumir Ela é madura mesmo Você comer ela Madura É a forma que eu mais consumo Aqui Assim Aqui tem outro Prata também Assim está verde ainda Isso aqui nós pecamos Não ter tirado o umbigo Olha Como é que ficou O cacho ficou tão grande Essa parte O umbigo não O coração, né? Deveria ter tirado Mas na correria Uma coisa e outra Acaba que ficou, né? Umas a gente tira Outros não Mas o ideal é tirar Como eu falei Deve tirar-se de todos Tirar um tempinho aí E Tirar esse coração aí Para as bananas Crescer com mais vigor Então é isso aí, galera Gostaram? Deixa o like aí Porque vem mais conteúdo legal Por aí Aqui é um cacho Que está começando a formar Tá vendo? Que bacana É o caturrão também Começando a formar um cacho Olha só Como é que é a formação Bananas novinhas lá Essas aqui Essas partes aqui Levantando e tal E vai soltando mais bananas Tá vendo? Olha que legal Esse quer ficar um cacho Bem grande também Eu acho Está produzindo agora É época de chuva e tal A tendência é desenvolver bem Então é isso aí, galera Até a próxima Um abraço Valeu pela audiência aí Abraços